Na manhã de sexta-feira, a guarnição do Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em Marmeleiro. Pouco antes do meio-dia, o fogo foi notado em uma casa da Rua dos Ipês, no bairro Araucária. Catarina Ribeiro MacMavics, de 65 anos, que é a proprietária, estava presa no imóvel e precisou ser resgatada pelos militares. Ela sofreu queimaduras e foi levada ao hospital regional. Nós recebemos o chamado por volta do meio-dia e dez, doze horas e dez minutos, que havia uma casa em incêndio com um veículo dentro da residência, com um tanque cheio, inclusive a informação que chegou para nós, e que havia três residências em redor, por serem muito próximas. Acionamos toda a nossa equipe operacional em deslocamento para fazer o pronto atendimento aqui. Na chegada do local, nós constatamos a senhora que estava com 5% de queimaduras, inclusive com queimaduras vias aéreas, que provavelmente ela deve ter tentado controlar o incêndio, e por isso, e na graça de Deus, nós conseguimos controlar esse incêndio aí, sem possibilidades para atingir as outras residências. Após muito trabalho, as chamas foram controladas a tempo de evitar que outras residências fossem atingidas. Ainda assim, a estrutura da edificação ficou comprometida, e um carro que estava na garagem também foi danificado. Na sexta-feira, por volta do meio-dia e vinte, a gente foi acionado até o bairro Araucária, onde uma residência estaria em chamas. No local, a gente constatou que tratava-se de um crime onde o ex-marido havia trancado a esposa na casa e colocado fogo na residência, e o mesmo havia se evadido, segundo os vizinhos e populares ali. Então a gente fez buscas, não localizou ele no momento. Posteriormente, por volta das duas da tarde, a gente recebeu uma ligação, que ele estaria escondido atrás do pavilhão da comunidade. A gente foi até o local lá, fez a prisão dele, a abordagem, ele confessou o crime, só não soube explicar os motivos, né? Estava bastante transtornado, a gente fez o encaminhamento dele para a delegacia, onde vai ser feita, encaminhada a justiça para as providências. Como há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, Lourenço MacMavix, que é marido de Catarina, foi preso pela polícia.